Música 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 Bora Mas a real é que eu estou me sentindo muito lento Música Du dedo que tem que se jogar Não, ontem eu estava me jogando bem Taven esses golpes Eu sei quando eu estou burrão Tem dia que estou burrão C Kurdite Vocês testaram Testaram a KurDite Testaram a KurDite Não, KurDite não Muita genteuca Tem dias que eu estou muito lento Eu raciocino devagar. E hoje, com certeza, é uma delícia. Vamos abrir, vamos abrir. Olha os cara tá nascendo rampa. Tudo rampa, tudo rampa. Nossa! Tudo rampa? Muita gente. Hostiles capturaram o hardpoint. O hardpoint é nosso. Nossa, as Valve treme, né, mano? Você é louco. O hardpoint contestuou. O Monto, eu tenho uma classe dela muito boa. Vou te passar pra você ver o que eu acorde pra você ver. Tá bom. Pronto para chamar o enemy UAV. Mas depois você pega a manha, o Monto, né? Não é difícil, não. Tem que se acostumar também, cara. É, exato. A... Avote! Ai... Apesar de ter uma coisa... Uma... Nossa, o carrinho me salvou demais. Que? Não! Eu vacilei! Ih, mano. Achei que o cara tinha... Nossa, os caras... Avantezinho. Não é online. Não é online. Não é online. Não é online. Ó, o touro! Sai, touro! O touro tá passando. Sai da frente. Sai da frente! Tô passando. Sai da frente! Tô passando! Sai que eu tô... Caraca, o carrinho me salvou duas vezes Ai, Vinicius, não deu pra te salvar Valeu, meu Deus, bota, mano É, velho Realmente, vou ter que me acostumar um pouquinho com as VAL aqui Osvaldinho Nossa, quase roubei aqui O cara se matou Não, tá nos tamperando aqui na academia Não, não, o cara slideou, perdi a minha mira Eu tô com a mira 3x, né, Bisão Cê é louco Coragem, hein Nossa, muito mesmo As termitas brilhando no chão Tá de escudo, é isso, Vinicius, cara safado Ele tá no cantinho assim, ó, ninguém mata ele de costas Olha lá, ele tá ali ainda Matou Cara safado, cara safado Eu tava de termita, velho, nem caiu a picha Caraca, a Cordite tá muito boa Cordite? Tá muito boa Coloquei a torreta, meu Deus Coloquei a torreta, meu Deus Beleza, ignora Coloquei a torreta, meu Deus Nem troca, meu Deus Hostiles tem o hardpoint O capitador é muito trabalho, velho Tô gastando um quadro, eu acho, hein Tá, não, tem um quadro, eu acho, mesmo Matei, matei o cara que tava na quadra Tá, é, hoje eu tô, tô bem Agora eu acho que vai nascer tudo aí, Vinicius, aí mesmo Tá atrás, Japa, tá atrás Aí, 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 o time tem Olha o cara aqui Muita gente, muita gente Muita gente mesmo, ai, meu Deus Não morre, eu tô na rua Pera, não morre Mas ninguém tá pegando o bagulho, não vai lá pegar Deixa, deixa Pega a passagem de quebra Ai, não Eu acho que dá pra pegar, Kiko Japa, boa Eu errei o cara do meu lado Na minha frente, na verdade Caraca, sério, muito bem Tudo, tudo E aí, bora ganhar lá Ou vocês querem pegar mais Kiko Ah, vou pegar mais Kiko, então Tá, bora pegar mais Kiko, então Calma aí que eu tô saindo do ponto Nossa, muito cara na frente Da cozinha, no meio Nossa, bem, eu acho que eu vou pegar, velho Você tá no streak? Tá no streak? Não Matou eu e monta, velho Ó, só tem carrinho, deixa o carrinho Dá o pão pegar do carrinho Acabou bala Acabou bala Acabou bala Deixe o cara pegar, deixa o cara pegar, vou pegar aqui Deixa o cara pegar, deixa o cara pegar, vou pegar aqui Ah, morri, mano Ah, eu peguei ainda Ele tava saindo Ele tá de pistolão lá dentro Ó, agora ficou gostosinha, hein 580 de munição Não, galera Jesus amado Eu achei que eu não tinha pegado a arma do chão Eu acho que eu não tinha pegado 1.4D is ours Friendly sentry gun deployed Hostiles have destroyed your sentry gun Friendly shock RC is coming Tangle down Waving online Advanced UAV is ready UAV online Meu Deus Friendly shock RC is coming Friendly shock RC is coming Heart point identified Advanced UAV is ready Advanced UAV is ready Heart point locked out Advanced UAV is online Heart point contested Hunter killer drone deployed Meu Deus Parabéns Parabéns Perdi a porra do nuke É rapaziada É rapaziada É fisada Ai, ai Perdi Ai, vou ligar a luz aqui Fiquei 28 barra 3 Rapaziadinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De lei, vou mostrar a classe Que eu usei aí nas gameplays Que foi essa classe aqui Só que na primeira gameplay Eu tava usando Fita aderente pontilhada Certo? Na segunda gameplay eu tava usando essa classe Com mais munição Essa aqui aumenta a 40 no carregador Então ela fica com 80 Não sei se é bug, não sei porque aqui ó Carregador extendido de 56 projéteis Cara, eu não entendi porque que tá escrito 56 projéteis Mas enfim, não sei se é bug Não sei o que aconteceu Mas ela com 80 de munição Ela fica muito roubada Fica muito roubada Então essa aqui foi a classe Muito obrigado todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Um beijo do Japo Tamacheiro E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo Tchau! 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 E aí